Eia, a bodega do Zé Lorota, pois eu digo bem agora Atuada, improvisada, num momento aqui sem demora Só faltou uma cachaçinha, pai, e um tiragosto agora Eia, no Brasil não se demora Conhecer pessoas bacanas Tá aqui os canarinhos, meninos das minhas bandas Zé Lorota com a gente, eita caboclo bacana E na fazenda do Viana, nós bota força no gogó Nós fazemos improvisada e aqui nós não está só Nessa vida de vaqueiro, esse meu grito mensageiro E eu também canto forró Eita papai, quando o senhor dizia pra mim que meu filho nunca prenda um passarinho Porque ele não cometeu nenhum pecado E só mata pra comer, só não coma aquilo que você dá de comer demais Que as bichas engordam, vai dar colesterol alto E eu lembrando do meu pai, agora eu lembro, papai, você estava certo Passarinho é pra estar solto, principalmente esses que estão aqui do meu lado Foca aí nessas duas feras grandes que estão aqui do lado do rei Aqui na bodega do Zé Lorota Dando a honra de bater esse papo com a gente E nós vamos começar por esse aqui O nome dele é Coisinha, Edivan Edivan, né? Ei pai, o senhor disse que não pode soltar os pássaros Principalmente os canarinhos, os caras cantam demais Edivan, vocês começaram a... Tiveram essa ideia, ela surgiu por alguém de... Ou vocês já nasceram com esse dom, com essa coisa gostosa Essa nordestinidade no coração? Falar a verdade, o meu irmão começou primeiro Ele que sempre... Aliás, eu era mais velho que ele, só que ele com três anos já começou a cantar, né? Aí tipo, eu comecei a cantar porque através dele Ele ganhava o dinheiro e eu sem ganhar E eu com vontade de ganhar também, né? Aí ele falava, vai cantar que tu vai ganhar Aí eu comecei a cantar também E gostei também da cultura do vaqueiro Porque meu pai sempre trabalha em fazenda lá no estado do Pará, né? Aí sempre eu gostei dessa cultura de vaqueiro Escutar a galega boiador, toada de vaqueiro É isso, é cara véia Pode ir aqui no meu celular Se não tiver uma toada, eu tô dizendo Rapaz, é engraçada a vida A gente tem essa molecada nova aí Que não quer saber da nossa nordestinidade Agora, vaqueiro Eu quero dizer pra você que dia 19 foi o dia do vaqueiro nordestinho Eu quero que você olhe pra aquela câmara e deseja Toda vaqueirama do nosso nordeste, do nosso Brasil Mais respeito pelo vaqueiro E essa toada aqui, que a gente vai cantar agora Vai pra toda vaqueirama de todo nosso Brasil De todo nosso sertão É... E que a gente pede aí Pra que tenha mais espaço pra toda vaqueirama, né? Que às vezes as pessoas que estão Que estão mais distantes Não sabem a dificuldade que um vaqueiro passa Mas a gente vai cantar uma toada aqui pra vocês Ouvir, né? Uma toada que a gente aprendeu aí recentemente E aí meu irmão Pode puxar E aí O Ete eu nasci na terra De um outro comportamento Que o cabelo do bigode Mesmo depois de cinzento Pra muito ainda vale mais Do que o próprio documento De camisa aberta ao vento E o sol me queimando a cara Aprendi a cantar quente Que todo o nordeste no parna Se botar fogo no verso Como se bota em coivara De bloco eu queimei coivara Fixiqueiro pra galinha Andei em jumento Em osso Pela casa da vizinha Que muito ainda tinha cela E o de pai nem cela tinha De manhã cedo eu trazia Água da nossa represa Merenda era cuscuz Fui seco na quina da mesa Se eu crescer sem dizer isso É muita severgonheza Fui criado na pobreza Lá no centro dos meus pais Carreguei água em jumento Que é isso que pobre faz Um jeque com quatro latas E eu com pau batendo atrás Mas pra vaquerama aqui Aquela vaquerama raiz É essa daqui Um Jesus me mandou ao mundo Pra ser um pastor do gado Por ser um raqueiro me sinto Muito privilegiado Obrigado homem potente Por me dar esse presente De ser um dos contemplados Por Deus fui determinado Que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas campinas Correr pelos tabuleiros Já que isso é minha sorte Vou cumprir até a morte Meu destino verdadeiro Tamo junto vaquerama chama Lula Prazerzão Vim aqui encontrar esses caras Né Lula Rapaz Prazer é tudo meu Zé Lorota Prazer é tudo meu Encontrei esses meninos aqui É coisa de Deus Gente É um presente de Deus Eu vim aqui na cidade de Iracema Saindo lá de Viçosa Das Alagoas Pra conhecer o vaqueiro Júnior Viano O vaqueiro Bando Forró Tive o prazer de conhecer o vaqueiro Daqui a pouco ele tá aqui Eu vou cantar pra ele ouvir E aqui na casa dele Mando a gente pra cá Já encontrei aqui Os meninos dos canarinhos Do sertão Os canarinhos do Maranhão Aqui com a gente O menino é top de linha Pensa o menino topado O velho daqui a um tempo Vai se embora E esse menino fica sumindo Dizendo Eu encontrei o Lula Gomes Lava aquele Lula Gomes Na casa de Júnior Viana Veja que é um presente maravilhoso É Deus né rapaz Vou fazer uma coisa pra vocês É bom demais as coisas Vocês tão vendo esses caras Esse molecada aqui Valoriza a nossa nordestinidade Não custa nada É só uma dedada que você dá aí Você segue Não paga nada Dá uma dedadazinha ali Segue os canarinhos do Maranhão O Lula Gomes Caboio das vaquejadas Como é que o caba faz pra entrar no seu canal? Não no meu canal não É no... Sabe nem brincar esse menino No Instagram É os canarinhos do Maranhão oficial No Instagram Por enquanto nós tão só com o Instagram O Youtube nós tão ainda planejando fazer aí Que vai vir novos projetos aí Nós tão começando a fazer agora Pode arrochar meu filho Não tenha medo não Que do jeito que tem gente Que gosta de policaria Tem que gosta do que é bom também Lula A minha pergunta a você cara É assim Porque eu fui curioso A gente com essa nossa formação De analfabrotologista A gente fica meio matutaiado Quem nasce em Viçosa Ele é Viçosense? Como é? É Viçosano? Como é? É Viçosense Arriego Fica à vontade É com vocês três aí agora Eu vou cantar uma tomadazinha aqui Eu não tenho conhecimento não Que é da minha autoria Ai, ai, ai Que pedaço de pecado A famosa mulher que Deus deixou Muito bela, bonita Igual uma flor Se der bola Todo machão gosta dela Uma estrela Uma linda cinderela Sem querer Toca o coração da gente Desenhada, turbinada e atraente Quem é homem de verdade gosta dela Pode ser lá no sítio ou da cidade De uma grande capital ou da favela Toda roupa que veste é bem com ela É a deusa que fecha o paraíso Para mim todas elas é um coliro Branca, louro, morena, cor de canela Quanto mais o vaqueiro tem dinheiro Mais faz tudo e conquista o amor dela Eita, vaqueiro Menino, top de mim é você Obrigado, Brasil A sua inspiração, já desde criança Você cantar a nossa nordestinidade Alguém me inspirou? Um vídeo que você viu? Alguma cor do tipo? Rapaz, é... Eu me inspirei mais assim em meu pai Negócio de fazer repente, né? Porque ele era vaqueiro Aí, falando ele, né? Ele falava pra mim que quando eu era recém-nascido Eu chorava demais Aí ele me colocava em cima do peito dele pra dormir E colocava a Galega Boiador pra tocar Galega Boiador, cara véia Aí, carro tocando Ele disse que eu dormia na hora Aí com dois anos de idade Eu aprendi minha primeira música Que foi uma da banda Sela Rasgada Uma banda de vaquejada Eu sou filho da saudade Sou criado na tristeza Vivo rebolando igual As águas da correnteza Aí, essa foi minha primeira música Que eu aprendi Aí com três anos de idade Eu comecei a cantar pra público, né? A galera chega Vem e canta uma música aí pra mim Aí eu, não, só se tu me der um real Aí, ladrão Aí, galera me dava um real Me dava dois Aí eu cantava uma música aqui Aí outro chega Vem e canta aí de novo Não, agora eu ia aumentando o valor, né? Já nasceu sabido Não podia ficar cantando só pelo mesmo preço Que senão ficava que nem um peru Só soprando Aí, aí eu cheguei em casa uma vez Que nem ele falou Aí eu tava com o dinheiro no bolso Me achando Aí ele me pediu um real Eu disse Não, mas tu quer vai cantar Poxa, eu me matando lá cantando Aí eu chegava a dar dinheiro pra ele Não, se quiser tu vai cantar Aí com sete anos de idade Eu gravei meu primeiro CD Eu tinha sete e dez Aí ele não gravou o CD comigo Ele gravou o DVD Aí no primeiro DVD só saiu minha voz, né? Que a gente só pegou a voz do CD e tacou Mas ele ficou lá no DVD Cantando lá Cisgoio, é Enrolando Aí de lá pra cá A gente já foi cantando junto Graças a Deus aí Tô há doze anos na estrada da música Aí ele começou a partir dos dez Aí eu não conferi não Cara, é engraçado O cara além de nascer com o dom Porque ele deve ser dom Ainda fez o benefício grande Ao irmão que pediu o peixe Ele disse Não, eu ainda vou lhe dar o anzol Que tá aqui a isca E se vire, meu filho Vai aprender a pescar Parabéns, cara É o certo, né? Porque aí, ó Pensa aqui, ó Eu vou lhe fazer uma pergunta Segura É, eu vou ser o repórter aqui Vou virar o repórter aqui Ó Eu lhe vou fazer uma pergunta Tu vai pra feira Tu pega o peixe Vai pra feira Aí tu vai vender Aí chega lá O cara te pede o peixe Ele tendo dinheiro Pra comprar o peixe Tu vai dar o peixe pra ele? Vai lascar o velho Vai lascar o outro Longe, macho Vai dar o peixe Só o peixe, né? O rabo, não? Inclui tudo Tu vai dar pra ele? Não, cara Não, não Vou não Então É o certo O peixe tem que ser vendido O cara tem que pescar Você fez certo O peixe tem que ser Se der a isca pro cara Der o anzol Você já fez sua parte Não é? Você pega o carazinho E dá pra fazer Pegar o carazinho Ei Eu quero aproveitar aqui Que eu também falo Falou em peixe Eu não lembrei dos meus carazinhos Quero mandar agradecer LLEU Construção Equivale FA Moçarela FA Quero agradecer Todos os amigos Que colaboram com o VEI Aqui Com o projeto de Zé Lorota A bodega de Zé Lorota TV Iracema Que tem abrido as portas pra gente Então quero agradecer A todo mundo E agradecer esses caras Que aqui prova Que é humildade, viu? Eles não estão desse jeito Aqui na nossa frente Aqui porque tem câmera ligada, não Eles estão assim Desde que chegaram Cantando Sem ter público, viu? Conhecer aqui o nosso amigo Que tenho certeza Que ele vai sair daqui Do Iracema Realizado Porque eu tô Eia A bodega do Zé Lorota Pois eu digo bem agora Atuada, improvisada Num momento aqui Sem demora Só faltou uma cachaçinha Pra ir um tira-gosto agora No Brasil não se demora Conhecer pessoas bacanas Tá aqui os canarinhos Meninos das minhas bandas Zé Lorota com a gente Eita caboclo Bacana E na fazenda do Viana Nós bota a força Num gogó Nós faz é improvisado E aqui nós não está só Nessa vida de vaqueiro Esse meu grito mensageiro E eu também canto forró Eia Aí gente, eu quero agradecer Essa galera que recebeu a gente Aqui com muito carinho E muita atenção E aí eles ficam preocupados Comigo Porque veio com esse estilo Nordestino De eu cantar Eu queria dizer pra vocês Que não se preocupem comigo Que a minha agenda Realmente é lotada Final de semana Principalmente Final de ano Férias A galera me Chamam pra cantar Mas em época de férias Sabe? Porque vem aí sogra Aí ele chama pra cantar Pra poder a sogra ir embora No outro dia Rapaz, esse homem é bom Eu acho que eu vou chamar Tu pra cantar também Lá em casa Faz puxar os cunhados É A minha mulher diz Quando eu começo a cantar Ela diz Meu filho Tá perdoado Tá perdoado Eu não faço Falo mais não Não falo mais não Eu sou do bom Pra calar a mulher Basta começar a cantar Gente, obrigado Obrigado Os canarinhos Canarinhos do Maranhão Segue aí Dê uma dedada Não custa nada Calma Tchau 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 Tchau